E como foi que você se tornou uma jogadora de vôlei profissional? Conta um pouquinho da sua trajetória. Então, há 10, 11, 12 anos por aí, eu estava na escola, uma professora chegou falando assim, olha, nós temos vaga para algumas meninas fazerem ginástica. Aí eu falei, eu me interessei, eu falei, não, eu quero, gigante do tamanho que eu era. E aí eu fui para ela, eu fiquei dois anos fazendo essa ginástica, e ela viu que eu estava crescendo demais, perante as meninas. As meninas começaram também a sair, ela falou, você vai te colocar no vôlei. Fica bom. Comecei no paredão, no ataque e defesa, tudo, porque ela trabalhava com adulto e eu era tipo uma infância, mas menina muito nozinha. Mas a minha vontade era querer estar na quadra para brincar com as pessoas, não ficar só no paredão e sozinha, porque é muito ruim. Eu lembro que eu fazia manchester, manchester olhava assim, quero estar na quadra. Aí, eu tenho que tomar uma decisão entre ficar com o vôlei e a ginástica. Aí ela resolveu entregar para uma melhor amiga, que era uma cidade vizinha, 10 minutos de carro, 30 de ônibus, para continuar minha carreira. Essa professora investiu em mim. Essa professora, a Augusta, cuidou muito bem de mim e de Augusta, com 15 anos eu saí de casa. Então, desde então, eu falo que se não fosse para essa minha professora que me entregasse para alguém para cuidar, eu não estaria, eu não teria uma carreira que eu tenho hoje. Então, eu já sou grata à Márcia por ter feito isso, por ter investido em mim e entregar essa professora para dar continuidade para uma carreira. Hoje, ela está hoje, ela ainda está na ginástica. E você já sabia, era o seu sonho ser uma jogadora profissional? Ou era uma coisa que talvez você duvidasse? Sim, né? A princípio, para mim, estava tudo muito novo, né? Porque eu sou criança, eu era modelo também daquela época. Aí, um certo tempo, quando na TV aberta, passava muitos jogos de vôlei, eu acompanhava muito, o Bernardinho, gostava muito da história dele, queria falar assim, será que eu conseguiria chegar onde ele chegou? Mandei uma mensagem no computador, naquele file conosco, falando assim para ele, olha, eu sou deficiente auditiva, estou jogando vôlei, tenho onde para 12 anos, que eu não me recordo a data certa, e eu gostaria de chegar onde você chegou. Mas eu tenho um problema, eu sou deficiente auditiva. Será que eu conseguiria? Chegou a resposta. Não sei se foi ele, se foi uma outra pessoa, mas fez muito sentido para a minha vida. Falou assim, se você tiver determinação, perseverança e força, você vai chegar lá. Então, acatei essas três palavras e carreguei diante de todas as situações que eu vivi durante a minha carreira até o dia de hoje. Não só na minha carreira, mas na vida também, porque são coisas que fazem todo sentido na nossa vida. Então, olhando assim com tudo que eu passei na minha carreira, realmente é necessário passar com determinação, com muita perseverança e força que a gente consegue atingir o nosso objetivo. E quem é seu maior incentivador hoje? Antes foi sua professora e hoje em dia? Hoje é meu marido, hoje. Mas os meus pais foram também incentivadores quando eu era mais nova, né? Claro que minha mãe teve que abrir mão de me deixar sair de casa com 15 anos, porque naquela época, 15 anos, ninguém saía. Eu ainda brincava de boneca, ainda ficava em casa. E os meus pais me apoiaram muito, não deixaram eu ir direto para a república, numa casa de família. Aí depois que eu casei, veio meu marido como maior incentivador pelo fato de usar o segundo aparelho, que seria o lado esquerdo. E até então que eu não queria, porque eu tinha vergonha, porque era uma forma de defesa da bola, tudo. E aí ele foi me incentivando, não, é necessário, você vai ouvir novos sonhos, vamos, estou junto com você, estou com você, vou te ajudar. Isso foi muito bom, fez um diferencial na minha vida. Você sempre teve certeza que você ia alcançar seus objetivos ou você duvidava? Eu duvidava. É? Eu duvidava, eu duvidava. Porque no decorrer que você vai, assim, você vai caminhando, vai acontecendo os preconceitos, as discriminações, os empensílios, você vai saber que ninguém te apoia. Bate uma dúvida, fala, será que eu vou conseguir? A caminhada é longa. Então, às vezes, muitas coisas eu não poderia contar para a minha mãe, que eu estava passando por essa determinada situação, para ela me deixar preocupada. E comigo também, da retirada do local, sabe? Mas, enfim, eu consegui. Então, mas hoje eu olho e falo, eu faria tudo novamente, mas de uma forma diferente. Mas foi necessário passar o que eu passei para me tornar quem eu sou hoje. E você teve muito preconceito, teve algum preconceito, ou muito preconceito, pouco preconceito em relação à surdez? Foram vários, né? Vários. E as pessoas falaram, assim, ah, chegava em mim, como que eu vou falar com você? Vou falar assim, articulando muito bem a boca, ou vou gritar para você falar alto? Eu falo, não, gente, fala normal, que eu vou estar olhando para vocês, hein? Pronto. E foi nisso. Na escola, que eu tive preconceito por conta do molde, que era muito branco, o pessoal falava assim, que só um algodão, estava com um algodão no ouvido, tal. São coisas que... Isso, esses tipos de preconceito, eu não me vitimizo. Existem muitas pessoas que se vitimizam com isso, eu não. Então, eu fiz isso como um degrau para ir subindo da escala da vida, para se tornar que eu sou hoje.